No mês de conscientização para o autismo, mães de Rio Preto lutam na justiça para conseguir ter mais tempo para cuidar dos filhos. Esse benefício existe desde o fim do ano passado e já é garantido por lei, mas mesmo assim algumas mães ainda enfrentam problema. A Patrícia descobriu que o filho Leonardo tinha autismo quando ele tinha apenas 6 anos. Na época que eu acompanhei o Leonardo desde os 3 anos, a médica falava, Patrícia, precisa de fono, precisa de TO, precisa de um acompanhamento de terapia. E eu sempre falava, não era o CID, se ele fosse TDAH, que ia fazer a diferença. A gente precisava dessa rede de apoio com as terapias. Hoje, com 11 anos, o Leo está no sexto ano e a rotina na escola é diferente das demais crianças, já que às vezes ele tem crises e precisa que a Patrícia ou alguém da família vá até o local para buscá-lo. Eu preciso me dedicar ao Leonardo quase exclusivamente. O Leonardo tem uma rotina de terapias intensa desde 2015 e elas vêm aumentando a cada ano. Então o Leonardo já teve dias de ficar na clínica de 3 a 4 horas. Deu chegar na clínica com todo o material de escola e ali corrigir prova e ali preparar a aula. Para conseguir cuidar melhor do filho, a Patrícia e outras mães de crianças autistas entraram na justiça para conseguir diminuir a carga horária de trabalho sem a redução do salário. Mas o caso ainda está na justiça sem uma definição. Segundo este advogado, outras mães também estão aguardando uma resposta da justiça em Rio Preto. Elas ficam agora a cargo dos juízes de Rio Preto para que seja cumprida essa decisão com repercussão do Supremo Tribunal Federal. A partir dessa decisão do Supremo, os juízes ficam obrigados a seguir esse entendimento. Então aquele livre convencimento que o juiz tem, que é tradicional do direito, um juiz entende de um jeito, outro de outro, isso desapareceu. A jornada, a redução de jornada de trabalho agora ela é uma espécie de lei. Apesar de não vir do Poder Judiciário, mas ela tem esse efeito vindo do Poder Judiciário. E sobre o caso da Patrícia, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a sentença foi proferida em agosto de 2020 e está em grau de recurso. Há um acordo julgado no andamento em janeiro de 2021 e uma petição juntada em fevereiro deste ano. Nós solicitamos uma entrevista com a juíza, que está responsável pelo caso da Patrícia, mas os magistrados não podem se manifestar fora do processo. Obrigado.